Bom bom bril, bom bom bril, bom bom bril, bom bom bril Olhe nossas coisas que beleza, foi assim que a natureza Carnaval e futebol, cafezinho e botiquinho E a dovela da bebê, todo mundo até o fim A bandinha na praça é Brasil, a mulatra que passa, bom bril Se a portão e o casório é Brasil, coisa de lugar vitório, bom bril Essa giga de cor do Brasil, a torcida que grita bom bril Se está bem no despacho é Brasil, ela acha o que eu acho Bom bril, é Brasil por excelência, faço tempo na cabeça E que passa sem bom bril, bom bril, bom bom bril, bom bom bril